Vamos ver lá a cobrança da falta, o Wagner prepara, aliás, quem vai pra cobrança é o Moisés, perna direita, levantou pra área, o toque de cabeça do Diogo! Gol! O da portuguesa! Diogo, camisa 7! Pra quebrar o jejum de gols do camisa 7 da portuguesa! E pra botar a portuguesa na frente aqui no Maracanã, levantamento pra área, o Moisés levantou, o Diogo subiu, livre, cabeceou pra baixo, bola pra rede, a portuguesa larga na frente e faz 1x0 pra cima do Fluminense! Torcedor tricolor empurra, vem o levantamento, bola fechadinha, o toque de cabeça vai brigar ainda ali, o gol tocou, tentativa na bicicleta, desviou, pênalti! Aponta o Wilton Pereira Sampaio, marca o pênalti, mostra o cartão amarelo pro Moisés Moura, braço esquerdo, braço esquerdo à frente, e ele desvia a bola, e o pênalti marcadadinho! É, Morena, eu tenho minhas dúvidas, parece que a bicicleta do Anderson bateu no... É, bateu na mão do Moisés, a gente vê agora pra essa imagem aqui, clara, e ele reclamou, e o árbitro viu corretamente, marcando o pênalti! E tomou o cartão amarelo, Moisés Moura, na bicicleta lá do Anderson, poderia pintar um golaço, né? E vamos ver agora a cobrança do pênalti, Rafael Sobis, perna direita! Gol do Fluminense! Rafael Sobis, camisa 23! Batendo forte o pênalti, enchendo o pé direito, praticamente no meio do gol! Olha só, o Lauro tava agitado de um lado pro outro, o chute foi exatamente no meio do gol, né? E o Lauro se lamenta porque ele estava ali, né? Tá tudo igual no Maracanã, um pro Fluminense, um pra Portuguesa! Mas vai insistir o Fluminense, bola aberta na esquerda! A chegada do Sobis, vai pra cima da marcação, o Sobis rolou pro Felipe, sobrou no Sobis, o cruzamento, olha o gol! Gol! Um do Fluminense! Wagner, camisa 19! Vira o jogo Fluminense! A bola sobra ali pro Sobis, que toca pro Wagner, que só empurra pra rede, me pareceu posição legal do Sobis. Num lance ali que poderia causar alguma dúvida. Minha impressão é que tinha condição legal, ele toca pro meio, posição legal também pro Wagner, que só empurra pra rede. Dois para o Fluminense, um para a Portuguesa! O Fluminense... O Fluminense... O Fluminense... O Fluminense...